E quando acabar o auxílio emergencial de 600 reais? O que vai ser da economia do país e, claro, dos beneficiários desse auxílio? Direta ou indiretamente, a ajuda do governo atingiu pelo menos 125 milhões de brasileiros, metade aí da população de 209 milhões de habitantes, estimada pelo IBGE. Essa multidão que vai precisar de oportunidades de trabalho e não se sabe se elas virão. Eu sou o Márcio Miranda e, nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, converso sobre o que pode acontecer quando esse auxílio de 600 reais, possivelmente o maior acerto do governo no combate à crise do coronavírus, acabar. A minha convidada é a Fernanda Trisotto, editora da Gazeta do Povo, que preparou reportagens sobre esse assunto. A equipe econômica discute a possibilidade de prorrogar os pagamentos, mas reduzir o valor das parcelas, de 600 para 200 reais, valor que, de acordo com o Ministério da Economia, se aproxima da média do que é pago aos beneficiários do Bolsa Família. Bom, Fer, em pleno cenário de crise grande, causada, claro, pela pandemia, quanto que esse auxílio emergencial de 600 reais ajudou a segurar a economia aqui do país, hein? Olha, Márcio, ele segurou muito, porque esse benefício veio no momento em que as pessoas precisavam de ajuda e, embora ele não seja efetivo para resolver todo o problema da situação econômica, ele reduziu a pressão. Então, é aquela coisa assim, até uma professora com quem eu conversei do INSPER, a Juliana Inras, ela comentou, né, que o tombo da economia era inevitável, mas ele foi muito menor do que seria por causa, em grande parte, do auxílio. E, realmente, muitas projeções que foram feitas do PIB e tal, que no começo da pandemia elas eram muito catastróficas, assim, recuo de 9% na economia, elas foram diminuindo. Por quê? Embora a atividade econômica tenha ficado paralisada há muito tempo por causa das medidas de isolamento, distanciamento social, o auxílio emergencial, que, em alguns casos, até aumentou a renda, né? Se você vê, assim, o agregado da massa de renda da população, na comparação com o ano passado, tem alguns casos que ela aumentou. Então, o governo, mais do que compensou a perda de renda das pessoas que não tinham mais o trabalho, com essa transferência, com o benefício que é temporário, né? Então, essa transferência de renda acabou estimulando o consumo das famílias. E, daí, a economia não retraiu tanto quanto foi imaginado no começo. O auxílio emergencial de R$ 600 foi adotado em abril para pessoas de baixa renda, como parte do plano de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus. Apesar da preocupação demonstrada por Bolsonaro, o governo estuda pagar parcelas menores, de R$ 200 a R$ 300, até dezembro. Pois é, mas o governo e o país, né, em última instância, acabaram ficando meio reféns, então, dessa política do auxílio emergencial? Ficaram, sim. A gente está um pouco refém, sim, Márcio. E é uma situação complexa porque não dá para ter o benefício para sempre, né? O país não tem condições fiscais de conseguir manter esse auxílio eternamente, ou que seja por mais um ano, né? Já está sendo feito um esforço muito grande, um aumento muito alto do gasto público, que vai gerar endividamento para a gente pagar isso nas próximas décadas ainda. Então, não tem como. Só que a gente está refém, sim, porque enquanto tem o auxílio, as pessoas estão conseguindo gastar, estão conseguindo consumir alguma coisa. E, assim, não é consumo que você possa pensar, ah, estão comprando bens. É consumo básico, né? Comida, uma outra coisa de roupa ainda, né? O comércio eletrônico aumentou também nesse período. Mas, daí, se a gente não conseguir manter esse auxílio, ou se ele for reduzido, as pessoas vão ficar sem renda, porque elas não têm trabalho. E, daí, se não tem trabalho e não tem dinheiro, não consome. E é aquele círculo que a nossa economia é muito impulsionada sempre pelo consumo, né? O consumo das famílias, ali, cerca de 65% do PIB, ele é movido por ele. E, daí, se não tem dinheiro, a gente não tem circulação, né? Não tem essa troca, não tem comércio e tal. E, daí, a atividade econômica volta a retrair. Porque o nosso problema no Brasil é que a gente não consegue fazer aquele estímulo da economia maior, assim, num ambiente macro, pelo investimento. Então, você não vê que já faz algum tempo que a gente não tem grandes obras de infraestrutura, né? Agora que a construção civil estava voltando a melhorar, talvez algumas regiões sejam mais beneficiadas ali por causa do agronegócio, que, realmente, é um setor que não parou. Mas, se você pensar em grandes cidades que têm uma atividade comercial muito movida pelo setor de serviços, esse setor está paralisado. E a gente não tem como adivinhar quando ele vai voltar a funcionar como era antes. O auxílio emergencial foi criado em abril como uma das respostas do governo aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Na proposta inicial, seriam três parcelas de R$ 200,00. Mas, no Congresso, o valor foi elevado para R$ 500,00. No final, um acordo entre o Legislativo e o Executivo elevou essa quantia para R$ 600,00, que são pagos atualmente. No mês passado, foi aprovada a extensão do benefício por mais dois meses. E qual é o impacto que o fim do auxílio, que, como você lembrou, é temporário, pode trazer para a retomada da economia nesse período da pandemia e no pós-pandemia? Ele tem, assim, nesse primeiro momento, a gente sabe que até os dados agora do terceiro trimestre do ano, eles vão ter algum benefício porque as pessoas ainda estão recebendo esse auxílio. Então, os dados do segundo trimestre já foram muito bons, principalmente na questão do consumo, e a tendência é que, se não for igual ao que aconteceu no segundo trimestre, ele seja muito semelhante ali, que consiga manter algum nível desse consumo. O problema é que a gente já não sabe o que vai acontecer daqui para frente. se ele vai continuar, se não vai continuar, se tem alguma perspectiva de permanecer esse benefício por mais algum tempo. E daí você já tem um cenário mais sombrio, mais cheio de incerteza para o próximo trimestre, ainda o quarto trimestre desse ano. E mais ainda para 2021, porque fica difícil até você fazer qualquer tipo de projeção do que vai acontecer na economia no ano que vem, porque você não tem esses parâmetros. O governo vai conseguir manter esse benefício. Então, eu sei que, apesar de ter muitas pessoas que vão perder o emprego, elas vão conseguir manter algum nível de consumo porque elas têm essa renda. É muita incerteza. Então, enquanto a gente não tiver algumas dessas definições, é difícil fazer uma projeção muito acertada. O grande problema é que, com todo esse impacto da crise sanitária na atividade econômica, a gente não tem noção de, por exemplo, quantas empresas vão conseguir reabrir ou quantas vão fechar as portas em definitivo. E isso tem uma influência muito grande no mercado de trabalho. E é isso que eu queria falar agora. Você chegou a entrevistar, inclusive, uma fonte para a reportagem que assina na Gazeta, dizendo que o verdadeiro problema social do pós-pandemia aqui no Brasil vai ser o desemprego. É verdade, Márcio. Essa é a opinião do Cristiano Oliveira. Ele é economista-chefe do Banco Fibra. E ele, enfim, já estava acompanhando toda essa situação e comentando sobre os dados da PNAD, do IBGE, mesmo do CAGED, do Ministério da Economia. Eles mostram que milhares de brasileiros perderam o emprego. Então, a população desocupada aumenta. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego está ali naquele mesmo patamar dos 12%. E ele fez uma observação que é muito pertinente, né? Que só é desempregado quem está procurando. E por causa dessa situação de isolamento do coronavoucher, que é o auxílio emergencial, muita gente não procura emprego. Eles nem sequer conseguem procurar, né? Que é aquela coisa do desalentado, que o IBGE comenta, né? Aquela pessoa que já, às vezes, está tanto tempo desempregada que desistiu de continuar buscando por um trabalho, porque não encontra. Então, a avaliação dele é que, como essas medidas emergenciais não vão durar para sempre, quando esse contingente de pessoas que está parada agora, seja por causa das medidas de distanciamento impostas nas cidades em que eles vivem, ou por estarem recebendo o auxílio emergencial, quando elas voltarem a procurar emprego, é muito possível que, nessas próximas pesquisas do IBGE, no próximo ano, a gente veja a taxa de desemprego disparar para 19%, 20%. Então, um número muito mais elevado do que já era elevado antes, né? É uma situação muito complexa. Esse é o maior gasto do governo entre as ações de combate à pandemia. O alto custo pesa nas contas, mas também pode ter efeitos eleitorais positivos, já que se trata de um benefício de transferência direta. Bom, voltando aqui à questão do pagamento do auxílio, tem também uma questão política, claro, envolvida, né? Afinal, é inegável que boa parte da popularidade do presidente da República tem sido, vamos dizer assim, segurada pela questão dos R$ 600, né? Então, tem o dilema aí dessa questão política, do pagamento, a necessidade, claro, por causa da crise, mas também a questão fiscal, né, Fernanda? É verdade, Márcio. É até interessante pensar que, assim, essa agenda da assistência social não era algo muito próxima da área de trabalho, por exemplo, do Paulo Guedes, né? Mas ela acabou sendo imposta, né? Então, o governo está tendo que pensar, sim, em soluções. E o auxílio emergencial foi uma solução muito boa, né, trabalhada também com o Congresso, pensada muito rápido e muito rapidamente, e ela já foi disponibilizada logo para a população. Então, isso já veio segurando muito. E teve um efeito na popularidade do Bolsonaro, especificamente, que foi muito alto, né? A gente vê as últimas pesquisas ali que mostram a popularidade dele. Ele cresceu muito num público que não era, digamos assim, o público eleitor dele, né? Era um nicho que ele era mal avaliado e ele passou a ser bem avaliado porque concedeu esse benefício no momento em que as pessoas estavam precisando. Então, ele está com uma aceitação maior ali, principalmente entre os mais pobres, e é claro que isso é um capital político que salta os olhos de qualquer político que seja ainda mais um presidente que já deixou claro que quer, sim, concorrer à reeleição. Então, é um capital que ele vai querer manter, mas sem a questão que ele mesmo já admitiu, que é a situação fiscal que não permitiria que esse benefício fosse mantido por muito tempo. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse aos apoiadores que a quarta e a quinta parcelas do auxílio serão pagas como previsto, mas que o alto custo não vai permitir que o benefício continue com o mesmo valor. Não dá para continuar muito, porque por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores tem ainda de manter tudo fechado. Ele acabou falando, inclusive, nos últimos dias aí, né, que tornar esse benefício permanente arrebentaria o Brasil, abrindo aspas, porque disse aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Foi essa a informação que ele deu. É verdade. Ele falou isso mais de uma vez, assim, repetindo que não tem condições de manter esse benefício por muito mais tempo. Aí vem ali também uma outra questão política, que é a briga dele com governadores e prefeitos que fecham as cidades e os estados, né? O Bolsonaro argumenta que a economia tem que continuar e que tem governadores teimando em manter tudo fechado. Então, sim, realmente existe essa impossibilidade de manter o pagamento pela questão fiscal. O país não consegue arcar com essa despesa só para ter uma noção ali, né? Ele diz que o benefício tem um custo mensal estimado de 50 bilhões. O Bolsa Família, que é o programa mais tradicional de transferência de renda do Brasil, custa, em média, 30 bilhões por ano. Então, você está falando de um programa que custa 30 bilhões por ano para um que está custando 50 bilhões por mês. Claro, muito mais gente está sendo beneficiada pelo auxílio emergencial, que tem um valor muito mais elevado do benefício em relação ao que é pago no Bolsa Família. Mas, realmente, existe essa impossibilidade. O Paulo Guedes, por exemplo, já sinalizou que se o valor do benefício fosse de 200 ou 300 reais, daria para segurar por seis meses ou um ano. E o governo também já soltou alguns estudos ali, está falando que está analisando para tentar prorrogar mais uma vez. Porque esse benefício foi desenhado, inicialmente, para durar três meses. Porque era o tempo que se imaginava que seria o auge, né? Ou que quase você conseguia voltar a um novo normal. O pior da pandemia. De fato, foi o pior da pandemia. Mas a questão é que o Brasil é um país muito grande, então, cada estado, cada cidade está numa fase, né? A gente vê que lá no norte do país já foi o caos, já teve colapso do sistema de saúde. E agora eles estão numa situação que está reduzindo, né? Eles estão conseguindo manter ali uma redução do número de casos e mortes mais significativa. Por outro lado, aqui os estados do sul estão vivendo a alta, né? Estão vivendo a disparada de casos e mortes. Então, são situações diferentes e são ajudas diferentes que você também vai ter que prever, né? Então, existe ali uma possibilidade de ser mantido esse benefício até o final do ano. Mas daí com um valor menor. Porque de três meses ele foi prorrogado por mais dois. Então, agora é hora da equipe do Paulo Guedes fazer conta e ver qual é o tamanho da ajuda que eles podem dar e por quanto tempo. porque vai afetar todo mundo. Vai afetar tanto as pessoas que recebem esse benefício mas a economia como um todo o dia que acabar esse dinheiro ela vai ser afetada sim. Pois é. Fernanda Trisoto, obrigado por participar de novo aqui do podcast 15 Minutos. Até mais. Até mais, Márcio. Obrigada. Terminando mais esse episódio aqui do nosso podcast 15 Minutos da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Fernanda Trisoto você ouviu alguns trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Record e também pela TV Cultura trechos disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos tem a participação da Maria Escrocaro e também da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Beshtloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais.